Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo para vocês mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um aplicativo, ele faz uma função muito boa, é um aplicativo que eu gostei bastante e foi dado pela galera do Loop Infinito, é um ótimo canal também, então se você quiser conhecer, vai lá que é muito bom. Bom, então a gente vem falar hoje do Xmirage, ele é um aplicativo que vai basicamente transformar o seu computador em uma Apple TV. Bom, você pode baixá-lo, ele não é gratuito, mas como a empresa criadora desse aplicativo é bem esquecida, eles acabaram deixando no ar um link de uma giveaway, se você não sabe o que é, basicamente eles estão dando licenças a esse aplicativo gratuitas, então você conseguirá uma licença sem pagar nada, completamente gratuito aqui do próprio site, então é tudo oficial, não é crack, não é hack e você não vai piratear esse aplicativo, então vamos lá, vamos mostrar aqui basicamente como ele funciona. Bom pessoal, então estamos aqui no nosso computador, e aí eu vou arrastar aqui agora a página principal do software para o nosso monitor, e aqui é a página oficial do programa, tá, aqui você vai ter mais informações exatamente de como ele funciona, né, um reviewzinho aí dos próprios criadores e basicamente as suas funções principais. Mas, o que eu quero mostrar para vocês é que para baixá-lo, você vem nessa opção Download, logo aqui no canto direito superior da nossa tela, clica aqui em Download para Windows se for no Windows, ou para Mac caso você tenha um Macbook. Mas, ok. Depois de baixado, você pode vir aqui nesse site, Xmeras Giveaway, que aí você pode digitar o seu e-mail aqui, por exemplo o meu, logo após a gente clica em Get Free Code, e aí ele vai enviar um serial para o nosso e-mail, um serial oficial do programa, né. Então você vai no seu e-mail, pega esse serial, coloca aqui no software, e aí a gente já está pronto para usar. Mas e agora? A gente está aqui com o nosso programa Xmeras prontinho para ser usado, e aí a gente vai agora mostrar basicamente como ele funciona juntamente com o nosso celular. Bom pessoal, então logo após você ter instalado corretamente o programa e ativado através do giveaway que eu mostrei para vocês, basta abri-lo, esse é o layout padrão dele, e aí vocês vão fazer o que agora? Bom, não tem basicamente nenhuma configuração necessária para ele, tá? Basta abrir mesmo e já você já pode utilizar. No caso você pode vir aqui em Ajustes Avançados e pode ter algumas opções, assim como nos ajustes aqui no geral, onde você pode selecionar a qualidade. No caso a que eu recomendo seria 1920x1080 no Full HD. Então, aqui é o nome da sua rede, né, como você por exemplo, quando você vai conectar a uma Apple TV, lá tem escrito Apple TV, mas aqui no Xmeras vocês podem ver, estamos aqui no meu próprio celular, AirPlay, lá tem o Xmeras da Vialex PC, e a Xmeras da Vialex PC Audio seria para você utilizá-la como uma caixa de som Bluetooth, tá? Vou mostrar isso mais para frente no vídeo. Bom, então vamos só escolher aqui o que a gente quer, no caso é um iPhone, você pode selecionar iPad, iPhone ou Mac, mas você não vai fazer diferença, isso aqui é só um tutorial para mostrar como conectar, né, juntamente do computador. Bom pessoal, então depois de baixado e instalado o nosso programa, você deve, né, colocar o serial dele, aquele que você conseguiu com o giveaway, o link está na descrição, e aí, logo após a gente já pode usar o nosso programa. E agora eu vou mostrar algumas das funcionalidades dele, tá? Bom, neste momento vocês veem o meu celular, e aí o que a gente pode fazer? No caso estou aqui em um aplicativo que eu utilizo para estar baixando, né, músicas, aqui do próprio YouTube, normalmente sem copyright, que eu gosto bastante, e é o que a gente pode fazer? Neste momento eu vou colocar uma música para tocar aqui mesmo no próprio iPhone, normalmente, tá? Vamos lá. Ok, vocês já podem ver, está tocando aqui no meu celular, normal. E aí o que acontece? Nesse caso a gente pode fazer o que? A gente pode deixar a música tocando, mas supondo que eu estou no computador, eu quero ouvir essa música no computador sem precisar ficar sem o meu headset, por exemplo, né? Estou aqui com o meu headset. E aí o que acontece? Se eu quiser continuar jogando um jogo e ouvir essa música, o que acontece? A gente pode fazer, vamos aqui em AirPlay, e a gente clica em Davi Alex, e aí a gente clica em Davi Alex Audio. O que vai acontecer é que aquela música vai começar a tocar instantaneamente em seu headset. Ele vai estar tocando no seu headset, vocês podem ouvir agora, aqui no meu headset. E aí pronto! Já é transferido automaticamente para o nosso headset, ou para a sua caixa de som mesmo. O som do teu computador, o padrão do teu computador vai estar tocando juntamente ao celular. Então, essa foi uma das funções. Logo após temos outra função. Por exemplo, vamos aqui em um vídeo. Vamos procurar aqui algum vídeo bacana, vamos lá, NCS. Vou aqui na Better Off. Ok. Então, estamos aqui ouvindo a música, mas você não quer só ouvir a música. Ainda está tocando aqui no nosso headset. Vocês podem ouvir aqui, tá? Tem todo o menuzinho ali embaixo, bem bacana. E aí você não quer só apenas ouvir a música, você quer ver o vídeo também. Então a gente clica novamente em AirPlay, clica em Davi Alex. O que vai acontecer, ele vai transmitir o vídeo em tempo real para o seu computador. Vocês podem perceber agora. Então tá aí. Tá tocando. Você pode até mesmo sair aqui do nosso, né, da tela do aplicativo e deixar tocando aí. Vai continuar compartilhando para o seu computador sem problema algum. Eu queria só lembrar que, claro, a qualidade do vídeo transferido depende da versão que você baixou. Se você estiver transferindo o vídeo em Full HD, na qualidade do seu computador ficará ótima também, tá? Então depende basicamente disso aí mesmo. Bom pessoal, então temos agora a terceira função desse aplicativo. É a função de espelhamento. Igualmente como você faz na sua Apple TV. Então vamos aqui em AirPlay. Vamos clicar em Davi Alex. Vamos em espelhamento. E aí já damos o OK aqui. E automaticamente ele vai transferir a tela do nosso dispositivo para a tela do nosso computador. Dependendo se você estiver no Mac ou estiver em qualquer versão do Windows. É, teremos essa transmissão. E aí depende também da sua qualidade do Wi-Fi, tá? Aqui em cima o que acontecerá? Aqui em cima teremos informações, né, sobre a resolução. Aqui a qualidade da transmissão. E o que você pode fazer? Você que faz vídeos também, você pode clicar aqui em gravar. E automaticamente ele vai começar a gravação da tela do seu celular. Tudo isso sem fio algum, né? Você pode perceber aqui na gravação que não temos fio. E é basicamente em tempo real. Então o que você pode fazer? Podemos, por exemplo, abrir um jogo. Deixa eu tentar abrir um jogo agora. E aí ele vai abrir o jogo. Ele vai ficar quieto em tela maior mesmo. Já está gravando. E a gente pode gravar e jogar ao mesmo tempo, né? Não tem muito delay. A qualidade é muito boa. Então é uma ótima opção aí desse programa. Vamos lá, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Esse é um jogo. Eu até vou fazer depois um vídeo sobre ele. Mas não é essa a opção que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Então eu acho que foi basicamente isso. Ele vai espelhar a tela. Você pode ouvir um áudio. Pode ouvir música. Pode também assistir um vídeo diretamente de uma transmissão sem fio do seu celular, iPad ou Mac, diretamente para o computador. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço bastante por todo mundo que assistiu. Um grande abraço. Avalie o vídeo. Se você chegou aqui por acaso, inscreva-se. Temos vídeos todas as semanas e eu estou cumprindo sempre a nossa agenda, tá? Um grande abraço. Veja a gente nas redes sociais também. É bem importante. Caso tenha alguma dúvida, pode me chamar lá que eu respondo. Um abraço. Até mais. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho